Eu vou falar sobre a narrativa mediática durante a Primeira Grande Guerra, nomeadamente como é que a imprensa noticiou a Primeira Guerra em Portugal. Para isso, eu fiz uma análise de quatro periódicos, a revista Ocidente, que era publicada em Lisboa, o jornal O Espelho, que era publicado em Milaterra e duas exemplares daquilo que podemos chamar jornalismo de proximidade. O distrito de Porto Alegre e a Folha, que era publicada nos Açores, em Ponta Delgado. A minha questão é, será que existiam diferenças entre as grandes publicações de Lisboa e o jornalismo do interior do país? Bom, quando falamos em jornalismo, pensamos imediatamente em quatro teorias principais, sendo de destacar a teoria do Espelho. A teoria do Espelho diz claramente que as notícias tendencialmente refletem a realidade. Bom, por outro lado, pensamos também na teoria das balas mágicas, não é? Ou seja, uma notícia, como é que essa notícia tem impacto no público-alvo? E, por outro lado, pensamos também que, e seria a teoria mais corrente nesse momento, que o jornalismo não é um espelho da realidade, o jornalismo faz um recorte da realidade para as teorias não-estrutivistas. Bom, o que nós encontramos? Nós encontramos que, tanto os aliados como os impérios centrais, utilizaram muito os meios de comunicação, utilizaram muito a imprensa. E passo a citar, é um tópico, a ideia liberal de que todos os cidadãos podem comunicar os seus pensamentos na imprensa. Nesse período de guerra, o Estado regula, com força de lei, o exercício desse direito e limita a liberdade de expressão. Portanto, em Portugal nós tivemos a censura, em toda essa altura, e logo nesse primeiro, eu julgo que esse primeiro exemplo, o jornal O Espelho, que era impresso na Inglaterra, é um exemplo paradigmático de como houve uma interferência e uma ideia de que sim, o jornalismo iria interferir na ideia de como as pessoas poderiam perceber a realidade. O Espelho cumpre totalmente com a mecânica da estratégia da propaganda britânica. Temos aqui uma imagem que, onde fica muito claro o que o jornal pretendia destacar, nesse caso, era o poder bélico, de julho de 1915, ou então, essa outra notícia, cujo título é Alemães usando uniformes ingleses, os alemães disfarçados para avançar. Por outro lado, a revista Ocidente, que é uma das revistas que está bem afirmada no panorama jornalístico-português, porque funcionou desde 1878 até 1915, também fala imenso sobre a Primeira Guerra. E, numa das suas edições, assume claramente a defesa do envolvimento de Portugal na guerra. Passo a citar, é, enfim, um punhado de valentes soldados portugueses, cuja exigibilidade relativa do número é largamente compensada pelo valor próprio, tantas vezes comprovados até aos nossos dias, fazendo o assombro dos grandes exércitos. Outra citação da revista, portugueses suplicam de nós socorro, temos um dever a cumprir, é de nossa honra cumpri-lo, do resto, o que importa. É um exemplo de como os jornais fabricavam heróis de guerra, não é, nesse caso, retirado da revista Ocidente. É uma fabricação que vem para a primeira página, naturalmente causa muito mais impacto. No Porto Alegre, no interior de Portugal, também teve muito presença na Primeira Grande Guerra, não ficou à margem do conflito e os jornais não poderiam deixar de lágrimas, não poderiam deixar de noticiar. Bom, como é que noticiaram isso? Tenho aqui duas citações. E de mostrar aos nossos aliados que sois portugueses, descendentes daqueles que deram leis ao mundo, que se fizeram respeitar, que se tornaram temidos na Ásia e na África, mais uma vez... Eu não vou abrir mais. Exato, e mais uma vez a ênfase, não é, do nacionalismo. Mas, por outro lado, o Distrito de Porto Alegre também tenta fazer esse elo, jornalismo de proximidade, quando cita o exemplo de um filho de um industrial local que vai para a guerra de livre espontânea voltar e regressa. No jornal de Massuriano, nomeadamente Ponta Delgada, a guerra também não teve muito presente, Eu escolhi o jornal A Folha, porque é um jornal que era editado por uma mulher, e lá está de novo a força das mulheres, que nessa altura ainda lutavam para conseguir ter alguma voz. Nesse caso, a Alice Moderno era proprietária do jornal, e a principal redatora. Como ninguém queria publicar os textos da Alice Moderno, ela também tinha uma tipografia onde imprimia o jornal A Folha. Ora, pensamos então, um jornal de uma mulher, da voz a uma mulher poderia ter um tom diferente, No entanto, o tom é o mesmo. Outras nações mais pequenas, estamos na Folha, do dia 6 de nove de 1914. Outras nações mais pequenas, mas não menos heróicas, se não mais admiráveis no seu patriotismo, se encontram envolvidas na luta. Portanto, portugueses, vamos mais uma vez. Considerações finais. Mais do que descrever as atrocidades, a maior parte dos jornais e das revistas que circulavam em Portugal, optou por tentar convencer a população que era benéfica a participação de Portugal na guerra, e aludia para isso uma carga patriótica. Transmitem todos os jornais com uma imagem heroica da guerra, selecionam imagens que ajudam a manter a motivação das trocas nos campos de batalha, e procuram criar uma opinião pública favorável às ideias intervencionistas, que culpam sempre o inimigo. A culpa é sempre dos outros. sem mostrar como a guerra é sangrenta, para não suscitar esses sentimentos entre aqueles que na população tinham uma ideia contrária. Em Porto Alegre, eu só encontrei um jornal que não defendia a participação dos portugueses na guerra. saiu um número e acabou. Bom, é tudo. Obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.